O blog Alvaro Neves está aqui com a senhora Rosemary. A senhora Rosemary, ela é do 2º Distrito, munícipe do 2º Distrito. Isso, moro no loteamento Santa Margarida 1. Santa Margarida 1. No 2º Distrito de Cabo Filho. Agora vem a pergunta, o que a senhora espera desse governo? Eu espero tudo. Eu espero tudo. Eu estou dando tudo por esse governo. E acredito muito nele. Eu acredito em ele. Acredita nesse governo? E sei que ele não vai me decepcionar. Não vai me decepcionar. E com relação à escolha da sua subprefeita Tamires para o 2º Distrito? Maravilhoso. Maravilhoso. Tamires é uma mulher muito competente. Guerreira. Guerreira. Não tem medo de trabalhar. Entendeu? Agora, ela tem que saber da equipe dela. Se ela montar uma equipe com capacidade, aí vai dar tudo certo. Tudo vai fluir, tudo vai fluir tranquilo, dentro do esperado. Dentro do esperado. Muito obrigado. O blog, o Eterna Tênis, ele agradece, hein? Obrigada.